Oi pessoal, hoje vamos aprender a fazer aí um pudim de leitininho com café feito com gelatina, não vai leite condensado, é super fácil de fazer e você vai surpreender a todos com essa receita. Fica aqui comigo para aprender a fazer direitinho. Você vai pegar um sachê de gelatina incolores sem sabor e vai preparar conforme as instruções, tá? Então um pouquinho de água fria, mexe, deixa hidratando, leva para o microondas por 15 segundos, até dissolver bem e aí você vai reservar. Bom, em uma panela você vai colocar duas xícaras de leite integral, meia xícara de açúcar, meia xícara de leitininho em pó e você vai mexer bem, pode ser com a colher ou com o fuê. Leve a fogo baixo e vá mexendo. Quando começar a ferver, adicione a gelatina que você preparou no início do vídeo e mexa mais um pouco. Agora você vai passar para um refratário de vidro e com o auxílio de um garfo, você vai retirando todas essas bolinhas. Tem que retirar as bolinhas, tá gente? Que vai levar para refrigerar. Agora a gente vai preparar a gelatina de café. Vamos usar a gelatina incolor, meia xícara de água fria, vamos deixar hidratar, tá? O mesmo processo, preparar conforme as instruções do fabricante. Depois levar ao micro-ondas e reservar. Agora vamos pegar uma colher de chá de café expresso e vamos misturar em uma xícara de água morna, tá? Vamos mexer bem para misturar todo aí o café. Vamos levar ao fogo uma xícara e meia de água meia xícara de açúcar e vamos mexer bem até dissolver todo o açúcar. Adicione o café que já foi dissolvido em água morna. Esse café é aquele solúvel, tá gente? Não precisa coar nem nada, é o café expresso solúvel. E aí você vai levar no foguinho baixo e vai mexendo até ferver. Adicione a gelatina que preparamos e reservamos. E mexa mais um pouco. Espere esfriar, tá gente? Quando começar a ferver pode desligar o fogo se espere esfriar. E aí... Agora com o auxílio de uma espátula de silicone você vai delicadamente pegar a gelatina que deixamos no refrigerante de leite ninho que já ficou durinha e vai colocar a gelatina de café por cima, tá gente? É importante esperar esfriar um pouco para que não derreta a gelatina branca, tá? Então você vai ajeitando para que a gelatina de café ela fique por baixo e também por cima porque vai dar todo um efeito, tá? Agora vai levar para a geladeira novamente, tá bom? Por mais ou menos duas horas e gente, é só cortar e servir. Eu tenho certeza que se você fizer essa sobremesa os seus convidados vão ficar se perguntando nossa, mas como será que essa sobremesa foi feita? A criançada vai amar e eu também espero de coração que vocês tenham gostado se você gostou dá uma moralzinha curte aqui o vídeo e se inscreve no canal todo dia tem receita nova fácil de fazer e com poucos ingredientes, tá bom? Beijos e fiquem com Deus!